Como explicar a tua graça Se ela é tudo que eu preciso e não mereço E com o raiar de um novo dia Vem misericórdia as novas sobre mim Sim, de graça eu recebo E eu sei que não mereço, tudo vem de ti E certamente que a bondade e também misericórdia Vem atrás de mim Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou Inabalável vou O nome disso é graça Só pela tua graça Não é pelo que fiz e nem pelo que sou O nome disso é graça Só pela tua graça Firmado nela estou Inabalável vou O nome disso é graça Só pela tua graça